O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Sim. eu vou falar o meu plano exatamente o meu plano o meu plano é verdade o que você está mas o que você está o que você está o que você está a verdade é verdade eu Obrigado 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 13.15 Ok Tu są jeszcze takie sieciwki, które mamy Nice Wtiline To 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 Do Não é muito mais tarde, né? É tudo bem, eu só vim aqui também. Então, primeiro, eu te agradeço. Obrigado. Eu acho que você realmente gosta de seus riddles. a 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